Cultura da Ação, fazendo mais vídeos pra vocês, lançando dois no mesmo dia, né? Porque eu vejo sempre dois ou três filmes no final de semana, eu vejo muito cinema, né? Gosto muito de ir pro cinema. Então, vamos falar do chamado. Chamado 3, né? Não é legal, não é bom, não é bom. Eu fiz Resident Evil agora pra vocês há pouco tempo, falei de um filme bacana e tudo mais. Mas, cara, Chamado 3, né? Eu não sei nem por onde que eu vou começar isso pra vocês. Vamos começar devagar, né? Vamos começar devagar. Vamos começar falando de quem tá no filme, vamos falar de coisas técnicas no filme. É... O filme é dirigido pelo espanhol, né? Como é que é o nome do espanhol? Eu tinha anotado aqui, eu fiquei perdido. Júnior, Gabriel, você ainda não, você ainda não... Ah, tá aqui. É o Javier Gutierrez, né? Javier Gutierrez, que fez A Casa dos Mortos e Três Dias, né? Eu vou te falar que eu não lembro, acho que A Casa dos Mortos eu vi, Três Dias eu não vi. Mas ele é bem conceituado até.